Toda vez que eu abro a caixinha de perguntas lá no meu Insta, o arroba ViviGiron, aparecem perguntas como essa daqui, ó. Mas Vivi, vale a pena eu investir em uma loja virtual se eu tô começando agora? Será que só o Instagram não basta? Eu já tenho uma loja física que é referência na minha cidade. Será que eu demando energia para me dedicar a uma loja virtual? Será que vale a pena? Ou pode ser que a sua pergunta seja como a da Rafa aqui, que mandou pra mim dizendo assim, Vivi, eu preciso de dicas porque eu quero realmente começar a minha loja virtual. E aí, por onde eu começo? Então, se perguntas desse tipo passam pela sua cabeça, e se nesse ano agora, 2022, você tá dedicado a se jogar de cabeça no projeto da sua loja virtual, fica aqui comigo que eu vou te dar três motivos pra você sair desse vídeo com uma loja. Hoje, ainda, meu amor, é aprende, aplica aqui, é a hashtag do ano. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Vivi Giron, arquiteta e especialista em visual merchandising. E aqui, meu amor, eu te ensino estratégias pra atrair, envolver e motivar o cliente a comprar. E de cara, sim, eu já vou tacar uma informação extremamente importante pra te instigar a criar o teu e-commerce ainda hoje. Meu amor, presta atenção, em 2020, o e-commerce teve um aumento, um crescimento de 47%. Só com essa informação, você já consegue imaginar a oportunidade, o tamanho desse mercado que te espera. Fica aqui comigo, se liga nesses três motivos que eu vou te dar pra você abrir, pra você criar essa loja virtual ainda hoje. Número 1. Criar a sua loja virtual te permite integrar outros canais de vendas. Integrar outros canais significa que quanto mais presença online você tiver, maior vai ser o seu alcance, né? O alcance da sua loja e, consequentemente, mais chances de vendas você tem. Por quê? Porque você vai ter presença no Instagram, no Pinterest, no Facebook e por aí vai. Agora, investir em uma plataforma, investir em uma loja virtual, te permite centralizar todas essas integrações, inclusive com marketplaces, como o Mercado Livre, por exemplo, em um único lugar. Ou seja, você não precisa ficar cuidando de cada venda, de cada perfil à parte. Você consegue gerenciar a sua loja, o seu estoque, em um lugar só. Como, por exemplo, a plataforma que eu indico, que é a Nuvem Shop. Criar seu site usando a Nuvem te permite integrar todos esses canais de maneira muito simples. E isso te ajuda a gerar mais tráfego e conversão pra sua loja virtual. O que torna muito mais fácil controlar todas essas movimentações. Porque tudo vai estar centralizado em um único painel administrativo. Então você não precisa ter um perfil pra cuidar de cada um deles. Você simplesmente acessa uma plataforma e nessa plataforma você vê da onde as suas vendas vieram. Ah, essa venda aqui veio do meu marketplace. Esse aqui veio do Instagram. E você consegue ter esse controle, essa gestão da loja, das vendas, do estoque, de maneira centralizada. E muito mais fácil. Afinal, o que a gente precisa é justamente isso. É de plataformas que facilitem a nossa vida pra que a gente consiga crescer no nosso negócio. E falando em crescer, principalmente em 2022, esse ano que a gente tá começando agora. Eu escolhi um cupom incrível da Nuvem Shop com 25% de desconto na primeira parcela. E ó, 30 dias grátis pra você testar. Clicando no link que tá aqui na descrição do meu vídeo, você pode criar a tua loja virtual ainda hoje e testar por 30 dias pra você conhecer todas essas integrações, já gerar venda com custo baixo. Bora criar essa loja virtual ainda hoje? Me marca lá no Insta depois, no arroba Vivigiron, que eu quero ver como é que tá a tua loja. Como é que tá o teu site. Bora falar do motivo número 2 do qual a senhora deve investir em um e-commerce. Que é melhorar a experiência do teu cliente. Você já sabe que se preocupar com a experiência do cliente tanto na loja física e também na loja online é algo extremamente importante e relevante para o varejo, principalmente de 2022. E quando a gente fala de criar um site, a gente tá falando da experiência do usuário, da acessibilidade. Ou seja, fica muito mais fácil pra ele selecionar quais são as cores que ele gosta, quais são os tamanhos que ele gosta. Por exemplo, eu. Eu sou uma pessoa pequenininha. Quando eu entro em uma loja virtual, eu já vou direto no meu tamanho, que é 34. E eu já vou direto nas cores que eu gosto. Por exemplo, rosa, branco, preto e por aí vai. E a partir daí, eu olho quais são os tipos de produto que a loja tem que me agrada. E aí eu faço a compra. Se eu vejo que a loja já não trabalha com a minha grade, eu nem perco tempo ali e por aí vai. Então é muito importante a gente se preocupar em ter uma plataforma que permita que a experiência de compra do usuário seja fácil e seja prazerosa. Que, na verdade, é o que importa. Porque assim ele consegue fazer as escolhas sozinho e fazer o pagamento e fazer a compra independente do horário. Ou seja, pode ser duas horas da manhã, a pessoa tá alucinada atrás de um vestidinho cor-de-rosa e ela pode comprar enquanto você tá lá dormindo de boa. Aí de manhã você acorda e só vê todos os pedidos que você tem que preparar, que você tem que separar aí na sua loja. Isso, por exemplo, é pensar na experiência de compra do usuário. Porque pode ser que a pessoa acessou o seu Instagram de madrugada, mandou uma mensagem pra você, mas obviamente você tava dormindo, ou no seu WhatsApp, ou no seu Instagram, e você viu essa mensagem só, sei lá, às 10 horas da manhã do outro dia. Nesse meio tempo, ela já pode ter comprado em algum outro site, se ela realmente tava afim. Pode ser que você tenha perdido uma venda. Então é muito importante, se vocês querem crescer, principalmente em 2022, pensar em automatizar o negócio de vocês. Ou seja, fazer com que o seu negócio não dependa da sua presença física pra que as vendas aconteçam. Porque, né, você já sabe, não dá pra depender do terreno vizinho. Por exemplo, o WhatsApp, o Instagram, às vezes eles ficam estáveis, às vezes eles caem, e por aí vai. E aí, no dia que isso acontece aí dentro da sua loja, você fica sem vender. Então é por isso que investir em uma plataforma de e-commerce é muito importante pra que o teu negócio cresça também. Terceiro motivo é automatizar a gestão. E fazer o controle do estoque da loja. Usando uma plataforma, você consegue adicionar, editar ou excluir um produto a qualquer momento. Por exemplo, é diferente de você deixar uma foto lá no feed do teu Instagram, a cliente mandar uma mensagem pra você, louca, querendo comprar. Ela já tá falando assim, me passa pra quem, me passa os dados que eu quero pagar. E você fala, ah, esse produto não está mais disponível. Isso gera uma frustração. E com o site, a gente consegue contornar esse tipo de situação. Por exemplo, no gerenciador de produtos da nuvem, você consegue colocar os seus produtos por tamanho, por cor, por modelo, definir um preço, conectar isso com o aplicativo de gestão de estoque da sua loja, física no caso, e automatizar e integrar todos esses sistemas. O que vai, né, te poupar muito tempo. E a gente sabe que tempo é de dinheiro. Por isso, é muito importante você centralizar as suas energias em algo que vai fazer com que o teu negócio cresça. E além desses três motivos, que é integrar diferentes canais, melhorar a experiência de compra do teu cliente e automatizar a sua gestão, provavelmente deve estar passando essa pergunta aqui na sua cabeça, que é Qual plataforma eu escolho? Então, eu vou te dar dois pontos que você deve considerar na hora de investir e escolher uma plataforma pra criar a sua loja virtual. Primeiro ponto que você deve levar em consideração, você tem que escolher uma plataforma que não te limite. Por exemplo, existem algumas plataformas que limitam o número de acessos, o número de visualizações, ou, por exemplo, o número de produtos que você pode cadastrar de acordo com o plano que você escolheu. Então, fique atento a isso. Segundo ponto é optar por uma plataforma que seja fácil e simples de usar e que permita outras integrações pra facilitar a tua vida. Seja qual for a plataforma que você vai escolher, essa plataforma, ela precisa ser didática, fácil, pra que você não tenha preguiça de mexer nela no seu dia a dia. Então, essas são as minhas duas dicas, esses dois pontos que você deve levar em consideração na hora de escolher uma plataforma. E, talvez, depois de analisar tudo isso, de ver os motivos pra você investir numa loja virtual, de entender quais são os pontos, né, pra escolher a melhor plataforma e por aí vai, pode ser que esteja passando na sua cabeça também algumas limitações, como, por exemplo, Vivi, mas eu não tenho experiência com tecnologia, eu não sei se eu tenho capacidade pra gerenciar um negócio online ou até mesmo eu acho que investir em uma plataforma é algo muito distante pra mim e eu ainda vejo isso como um custo ao invés de um investimento e algo que vai, obviamente, trazer retorno pra minha loja. Então, pode ser que essas barreiras, essas limitações psicológicas estejam passando na sua cabeça também. Vamos falar sobre isso aqui também, porque eu vim com, né, o propósito do vídeo é te dar motivos pra você investir numa loja virtual. E aí eu quero te falar uma coisa, que é o seguinte, ninguém constrói um império sem antes se quebrar em pedacinhos. E o que eu quero dizer com isso? É que dificuldades fazem parte do processo, de qualquer processo de aprendizagem. Foi assim quando você aprendeu a falar, quando você aprendeu a andar, quando você aprendeu a dirigir e por aí vai. Agora, se você tá disposta a vencer, a lutar e a se dedicar, você já sabe, você vai vencer qualquer barreira. E pra te ajudar a vencer essas barreiras, a crescer o teu negócio e a entrar 2022 dominando esse mundo do e-commerce, eu fechei essa parceria com a Nuvem Shop, aonde você ganha 25% de desconto em qualquer plano, na primeira mensalidade de qualquer plano que você escolher, e você ainda tem os 30 dias grátis pra testar. Com menos de R$50,00 por mês, você resolve esse problema de loja virtual na sua loja e começa a crescer o teu negócio ainda mais. Se você ainda tá pensando que investe ou não investe, presta atenção. Dia 13 de janeiro, eu vou fazer uma live aqui no YouTube, ao vivo, com uma das novas alunas que vão entrar pra escola de visual merchandising. A gente vai abrir uma nova turma dia 12 de janeiro e a gente vai fazer um sorteio para as primeiras alunas que entrarem na minha mentoria da escola de VM. Bora criar esse site ainda hoje? Aproveita o meu cupom aqui, tá embaixo desse vídeo, clica aqui no link, 25% de desconto, 30 dias grátis, pra você aplicar tudo que você aprende. Hashtag do ano, hein, gente? É aprende, aplica. Nada de assistir vídeo, anotar no caderninho e deixar pra depois. Mas chega, esse é o ano da mudança. Depois que você fizer o seu e-commerce, me marca lá no meu Insta, o arroba ViviGiron, que eu quero ver, hein? Beijo pra você, tchau, tchau.